Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de tag novamente. Então é isso, vamos lá, vamos lá. E... bora lá. No final do vídeo vocês vão ver o porquê que eu demorei pra gravar vídeo, se as coisas tá... Vou pedir desculpa. Ah, mas tá bom. Vamos lá. Bem estressada. Bom, gente, eu vim gravar a tag, que o nome da tag é... 50 perguntas em 5 minutos. Só que, como eu sou preguiçosa... Como eu sou preguiçosa, eu resumi e coloquei... 40 perguntas em 5 minutos. Tá bom? Então vamos lá. 1. O que você odeia em você? Eu não gosto porque eu sou muito ansiosa e isso não faz bem pra mim. 2. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Eu iria ou pra Grécia ou pra... Eu esqueci o nome. Ou pra... pro Egito. Por causa das pirâmides. Então, porque falam que é bem grande e eu fiquei curiosa depois disso. 3. A última coisa que te fez chorar Foi quando o tio de uma amiga minha morreu. Se você pudesse mudar no tempo, voltar no tempo, o que você mudaria? Eu, com certeza, não queria ser... Eu teria menos filmes com as minhas amigas. 5. Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem ir pra Disney, ir pra Orlando e conhecer a Disney. E também não vou morrer... E também não vou morrer sem... Gente, não tá saindo. E também não vou morrer sem ter filhos. De preferência, menina e menina. 2. Tá. 6. Quanto tempo você leva pra se arrumar e sair? Eu não sou uma menina demorada pra se arrumar, porque o meu é o básico. Eu passo lápis rímel e, às vezes, eu faço uma sombra. Mas é bem complicado. É bem difícil fazer sombra. E... Então, eu acho que eu... Ah, juntando tudo. Juntando tudo. Com banho, cabelo, essas coisas. Eu acho que são 30 minutos. Ah, eu acho. 7. Comida favorita, estrogonofe. Com certeza. 8. Comida que você não come de jeito nenhum. É... Eu... É bem difícil essa, porque eu gosto de todo tipo de comida. Com certeza tem uma comida que eu não gosto muito. Mas eu não me lembro. Então, uma que veio na minha cabeça agora... É... Eu não comeria aquela... Aquela barata frita. Que come lá na China, no Japão, sei lá. 9. Música do momento. Ai, gente, essa música aqui eu vou pôr pra vocês. É a melhor música que... É a música que eu deixo mais calma, que eu belizo muito. Muito, 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 muito. Essa daqui, ó. É a melhor. Ó, se escuta. O nome vai dar no lado, então não tem pra você, ó. O nome vai dar no lado, então não tem pra você, ó. Chega aí. Chega, galera. A menina é... Eu me... Eu fico muito... Emocionada com as minhas meninas. Gente, eu já tô gravando de cópia porque eu não quero ficar cabelo solto, sabe? Só não me engano muito. Eu amo ficar de cabelo solto. Preso. Então é uma coisa que eu também queria falar. Tá. Música do momento é essa, que tá aí do lado. 10. Vivo perdendo o controle da televisão do meu quarto. Com certeza. 11. Uma frase. É... Se Deus é contigo, quem será contra você? Ou... Quem será contra nós? Eu vou deixar do lado porque eu não sei exatamente. 12. Último show que você foi. Gente, eu não vou em show. Pra falar a verdade, eu nunca vou em show. Eu tenho vontade de ir, mas eu nunca vou. Tipo, eu sou... Eu não entendo, mas eu nunca vou. É... Eu já me enganei. Eu não sei se... Não sei o que se fala, mas... É um show que teve aqui perto da minha casa e eu fui. Tá. É... Música do momento. 13. Última mensagem do WhatsApp. Foi da... Olha, agora... Eu não sei, porque eu acabei de ligar o Wi-Fi. Mas deixa eu dar uma manhã de sonho, né? Última mensagem do WhatsApp. Ah, a última mensagem do WhatsApp foi a minha família. Família Melo. Uh! Isso aí. Foi o grupo da minha família. Tá bom? Ah, deixa eu voltar. Volta. Tá. Hum... Última vez que você estressou. Gente, eu não lembro, porque eu me estresso fácil demais. Então... Não lembro. 15. Tire uma foto e mostre pra câmera. Câmera. Câmera, Ariadne. Câmera. Hum... Olha, ele tá regando. Mais estranho mesmo. Minha cara, né? Meio estranho. Tá bom. Agora, outra pergunta. Outra pergunta. Próxima pergunta. Eita, minha filha. Vai, Catimuli. Catimuli. Gente, tá demorando. Uma música... E qual palavra que tem amor na música? É aquela. E os anjos cantam nosso amor. Uau, uau, uau. Uau, uau. Tum, tum, tum. E os anjos cantam nossa amor. É, lé, 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 lé. Cadê, cadê, cadê? Tum, 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 tum. 17. O que é feio, mas você acha bonito? Gente, se eu acho bonito, não é feio pra mim. Então eu não sei. Legal? 18. Mostre a última foto do seu Instagram. Sim, senhora. Do que não é? Uuuuh, e esse aqui, ó. 19. Uma frase que o seu homem sempre fala. Ariadne, toma cuidado. 20. Eu estou, eu estou gravando o vídeo sentada e amarrando o meu coque, porque ele está frouxo. 22. Não, 21. Eu sou, eu sou uma menina muito alegre. Não, eu sou uma menina espontânea, alegre, agitada e organizada. 22. Eu quero, eu quero. Eu quero comer um doce, que é um desejo meu, gente. Que eu vou deixar aqui do lado da foto. Uuuuh, aqui, ó. Na parede. É... 23. Ser amigo é entender o que o outro, o que o outro precisa. Pra mim, o meu amigo tem que ter paciência. Porque, gente, tem que ter paciência comigo e eu tenho que ter paciência com algumas amigas minhas. Então, ser amigo é ser paciente. Paciente. 24. É... Quando você morrer, eu não quero pensar nisso. Então, tipo, deixa em off isso. 25. Um livro. O livro que eu estou lendo agora... Eu vou falar dois livros, porque eu gosto bastante daquele que é 13 Relíquias, que eu já mencionei, eu acho, em algum vídeo aí do canal, ou não. E o outro que é o Delírio, que eu estou lendo agora. Tá? Tá? Tá. 26. Um filme. É... Eu vou trocar essa pergunta, tá? Vai ser agora um seriado ou um filme. Aí fica a sua opinião. Um seriado é Devon Pardars, porque é muito top esse seriado. Eu deixo aqui do lado o nome, porque eu não sei se eu pronunciei certo, tá? É... 27. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Passar de ano, com certeza. Com certeza. É... 28. Queria ser uma formiga para... Eu não queria ser uma formiga. Eu não queria ser uma formiga, porque formiga morre muito fácil, gente. Muito fácil. Mas isso também é um... Não é, não é? 29. Calça ou vestido? Com certeza, calça, gente. Eu amo vestido, mas com certeza eu escolho calça, porque calça eu uso sempre. É... 29. 30. É... Calma aí. Calma aí. Gente, eu vou te dizer para vocês. É só 30 perguntas. E eu resumi... Eu resumi 50 de 30. Entendeu? Então ficou 30 perguntas em 5 minutos. Então eu vou mudar o título aí, beleza? 30. Queria ter... Eu queria... Ah, eu queria ter... Eu queria ter... Uma voz bonita, né, gente? Porque, meu, eu queria cantar. Mas eu canto de qualquer jeito. Então imagina se eu tivesse uma voz linda. Gente, ia arrasar na pista. Só que não. Bom, gente, mas é...